E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e o assunto de hoje é sobre uma revisão no capricho que eu tô fazendo aqui numa Titan 2003. Enquanto você vai assistindo aí, já deixa seu like e se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação dos vídeos. Vou mostrar aqui o que que eu tô fazendo aqui de revisão, revisão completasso mesmo da Titan 2003. Aí a motinha toda desmontada, vou falar os detalhezinhos, Titan 2003 preta, aqui ó, plaquetinha 2003, fabricação, bacaninha, bem conservada, pintura refeita, tá galera? É uma mota assim, bem arrumadinha, né, mas ela não é toda originalzinha de fábrica, né, já foi repintada, mas muito boa, o chassi aqui é original ainda. Essa tampa do motor já foi repintada. Aí no capricho, já desmontei, já limpei a maioria das peças, né, fazer uma limpeza. Geralmente eu faço assim, eu faço por partes e vou remontando, porque vocês veem o tanto que ocupa de espaço na oficina, né, aqui por exemplo, daria para trabalhar umas três motas aí do lado, mas aí eu resolvi fazer essa aqui para mostrar direitinho, né, a qualidade do serviço no geral. Isso não vai ser passo a passo não, tá? Eu vou fazer uma explicação breve, porque é um vídeo que seria muito demorado fazer uma revisão completa, mostrando passo a passo, né? E vamos começar a explicar o que eu estou fazendo aqui na revisão. lá no coração da motinha, regulagem de válvula, né? Eu já fiz o dreno aqui do óleo do motor, já esgotei o óleo, tanto é que está sem reservatório aí, não caiu nenhuma gota mais de óleo, porque ficou bastante tempo aí esgotando. O óleo da moto nem tão ruim assim, tá? Mas aí nós já trocamos para começar zerada, né? Aí o óleo do motor da moto está completinho, está até claro ainda, mas a gente trocou, fiz a regulagem de válvula, calibrei as válvulas certinhas e bem justinhas, motorzinho de vareta, eu gosto de deixar a válvula bem justa, tá? Essa aqui está com 0,5 na admissão e 0,8 na escape, deixa ela bem justinha. Serviço de limpeza na carcaça do motor, tudo no capricho, tudo limpinho, quem desmonta isso aqui sabe, né? A sujeira que isso aqui fica. Primeira coisa é dar uma limpeza na moto. Aí eu mostrei a foto, mandei a foto da moto limpa para o dono, né? Ele falou, ué, mas é limpar a moto toda. Claro, tem que fazer a revisão, deixar ela no capricho, né? Então, é revisão. O que adianta fazer uma revisão sem limpeza, né? É carburador limpinho, zerado, guarnição nova, aí beleza, a moto vai sair fininha, gastando um pouquinho, reguladinha, bacana, carburador novinha, guarniçãozinha, a única peça que estava precisando do carburador, as bengalas, fazia só a troca de óleo, não tem nenhum vestígio vazamento, então é só trocar o óleo da suspensão dianteira, nem estava passando de hora não, estava bem assim, tranquilo, clarinho o óleo, mas tem que fazer essa troca de óleo da bengala aí pelo menos a cada 12 mil quilômetros, né? Tem gente que prefere fazer revisão uma vez por ano, aí a gente vai e troca, trocou o óleo das bengalas, vou colocar o óleo novo ainda, né? Deixei aqui tudo desmontado, ó, pra fazer limpeza, engrenagenzinha do velocinto, tá até aqui ainda, as mil saia, ó, que que é peça que dá, né? Pra montar isso tudo aí, ia dar um trabalhão. Rolamento da roda, lubrificado, eu tiro só a blindagem aqui, coloca a graxa, coloca a graxa aqui, monta de novo, né? Pra não ficar folgando o rolamento no cubo, dá certinho, isso daí, freio, vou colocar, o freio nem vai precisar, o freio tá bom, só fazer a limpeza, conferir o alinhamento das rodas já também, tá alinhadinha, aperto os raios, tudo, tudo nos conformes também, as rodas estão beleza, aí acelerador, rodando, depois a gente lubrifica, monta isso aqui tudo, aqui de volta as peças do carburador também, pra montar no cabo de acelerador, caixa de direção, essas caixas de direção aqui estão boas ainda, tá? É só lubrificar, e é caixa de esfera, modelo original, ó, esfera por esfera, aquela que dá trabalho, você colocar uma por uma na graxa, montar direitinho, mas estão boas, nem precisa trocar, só limpeza, fazer limpeza, lubrificação das caixas de direção, isso aqui é importante demais, ó, tirar eixo, abre patinho e lubrificar isso daqui, ó, tem que encher essa canaleta aqui de graxa, ó, porque esse eixinho aqui ele trava com o tempo, ele estraga, gasta também, né, faz o freio travar, se ele ficar sujo, então tem que fazer uma limpeza nesse daqui, sempre limpar o espelho do freio por dentro, colocar uma graxa nova aí, é esse vestígio de, aqui é um encardido, fica nos cantinhos, esse aqui não limpa, muito bem limpinho por dentro, aí por fora, como tá brilhando a peça, tá pintura nova, tampa de válvula, guarnição, é, a gente coloca uma nova também, né, os cabos de comando, três deles eu vou trocar, porque tava ruim, cabo de freio, cabo de embreagem e cabo de acelerador, o cabo de velocímetro ainda tá bom, essa borrachinha que tá no pedal de freio, uma coisa importante demais de fazer manutenção, é isso aqui, ó, eixo do cavalete central, é muito difícil o mecânico pegar a moto, fazer revisão e tirar isso daqui, lubrificar a ilha, esse eixo aqui com o tempo, ele vai enferrujar ali no cavalete, e vai travando ali, ó, depois um dia se precisar tirar, só cortando, é importante demais fazer revisão e lubrificar o eixo, pino aqui do pedal de freio com a valete central, ó, tirei isso do lugar pra fazer lubrificação, né, junto com a balança traseira também, tira tudo aqui, ó, limpa tudo, depois eu vou colocar uma graxa aqui especial, pra ficar lubrificado também, esse eixo também gasta, né, aí, aí, o filtro de ar limpinho, tira o, o elemento do filtro, se der pra reutilizar, né, a gente dá só uma limpeza, só pra com ar comprimido, quando é esse de soprar, né, esse daqui pode soprar, não tem problema, o modelo antigo, né, faz uma limpeza no filtro também, no geral aqui, quando eu dei a geral na moto, foi com a moto sem as carenagem, sem o tanque sem as carenagem, mas tava com as peças no lugar, montada, faço em geral primeiro, depois vem limpando as peças e montando de novo, lubrificando, montando, passa um paninho com querosene, pra deixar tudo limpinho, né, reaperta tudo, quando tem carenagem, tem que reapertar, é, principalmente a rabeta, essas peças assim, aqui é uma gambiarrinha, uma espuminha pra rabeta dessas motos, ela é meio fraca, né, tem, fica batendo, tem que calçar ela ali no farolete, isso que tava aqui, ó, tava aqui em cima, aqui, ó, ele vai tirando as peças e depois tem que dar um reaperto, só não pode esquecer e funcionar a moto sem conectar isso aqui, né, com o regulador de voltagem, aí tem que dar um reaperto, essa peça aqui, tava meio bamba aqui, o paralama, nesse lugar aqui, tem moto, que tem esse daqui, a partir de 2002, ó, se não tiver não, na 2000, você pode colocar também, essa presilha, uns parafusos no paralama, pra ajudar a reforçar, a traseirinha da Titan 2000, ela é meio fraca, né, tem que colocar uns reforços, eu observei os amortecedores, tão bom, já não é original mais, mas, tá em perfeito estado, escapamento é bom aqui, originalzinho, Honda, né, depois, gente, coloca ele ali direitinho, o, a roda traseira também, tudo conferido, transmissão limpinha, transmissão também, quando fica muito tempo, né, fica todo impregnado ali de sujeira, primeira coisa que eu faço é dar uma limpeza aí na transmissão, mesma coisa, os rolamentos, faz uma limpeza também, coloca graxa, tira o retentor, coloca de volta, tira só a blindagem por dentro, coloca de volta, dá uma limpeza no tambor de freio, se não precisa ainda, eu vou limpar, os detalhes das carenagens é só tirar e colocar de volta e reapertar, também faz uma limpeza por dentro, aí voltando aqui, o detalhe da balança, ó, a balança já limpa, aqui temos que colocar graxa, né, aqui, ó, nas buchas de balança, e eu pude perceber também que tinha dois guardapó que tava bem estragado, tá, tô colocando novo, ó, porque senão entra sujeira na bucha de balança, tem que colocar essas pecinhas aqui, nova, quando elas estouram, aqui os guardapó da bucha da balança, pra ela não danificar, tá, faz um reaperto geral, principalmente se esses parafusos aí do estribo também, né, procura pra ver se não tem algum parafuso solto, meio bambu, reaperta tudo, né, transmissão da moto tá boa, aqui, eu aproveitei, eu vi que dava pra a corrente encurtar um pouquinho, tirei dois S na corrente, tirar o S na corrente é assim, ó, em par, aí vem de novo, emenda ela, ela vai começar bem, com a regulagem bem no comecinho, depois, bateria, caso necessário, recarrega, essa aí tá completa, essas pecinhas aqui do freio, tem uma aqui que requer um cuidado especial, é esse parafuso aqui do espelho do freio, sempre tem que colocar essa travinha aqui, depois de colocar a porca, pra segurança, né, porque senão, quando apertar lá, às vezes um dia, né, de tanto vibrar, isso daqui pode soltar, aí o espelho do freio arranca aqui, ó, perigosíssimo, não pode ficar sem de jeito nenhum, travinha de cupilho, que chama, tem uma borrachinha no meio, o parafuso, vem a porca, e depois tem a travinha, é, os esticadores de corrente, tá até meio gasto, aqui depois eu vou substituir eles, esse aqui até da distância de 50, aqui, a rosca começou a espanar, que tem gente que às vezes não solta, né, as contraporcas aqui, vai querer apertar, de qualquer jeito, e ele gasta, o parafuso também gasta, se desmontar demais, também gasta, os cuidados são os mesmos, com freio, limpeza, abre o patinho, lubrificado, eu deixei aqui o chicote, pra cá aqui, mas ele não está segurando em lugar nenhum, ó, tá vendo, ele está aqui só apoiado, eu vou ter que fazer uma isolação melhor aqui, porque já estava aberto assim, quando eu tirei, né, pelo menos fechar isso aqui, pra não ficar feio, né, não estragar os fios, o chicote por dentro é novinho, esse chicote aqui, que eu saiba, eu lembro até, a data da troca do chicote, só precisa isolar ele aqui, né, geralmente a revisão não é necessária não, mas se tiver alguma coisa assim, tipo, um detalhe desse aí, a gente não pode deixar, né, ele tem que fazer uma melhoria, depois no tanque, geralmente, eu não fico, passando cera e tal, só fazer uma limpeza, eu observei também, porque esse tanque tem, essa capa protetora, e por baixo aqui, é danado pra juntar sujeira, então a gente tira ela, e dá uma limpeza, mas aqui por baixo, dessa aqui por exemplo, tá limpinho, o tanque tá inserado, pelo menos nessa parte, na moto era bem cuidado, aqui por baixo, aqui tá bem limpinho, eu pude observar, tá todo brilhando aí, sem nenhum detalhe de areia, coisa pra arranhar, né, essa capinha protetora, tem que tomar muito cuidado, porque ela junta muita sujeira, entra aqui, por baixo da tampa do tanque, esparrama por dentro do tanque, geralmente, tem que dar uma olhadinha nisso aí, né, o assunto é da revisão, mas, tem umas coisas que, pela consciência da gente, não pode deixar, de observar, né, a revisão, mas é a parte mecânica, e tal, né, mas, cada um faz um serviço de um jeito, certo, é, ainda tem gente que capricha, até muito mais que eu, sei, mas aqui na região, por exemplo, né, as mãos de obra, assim, que faz um serviço, assim, maior, mais bem, elaborado, assim, né, é, igual esse que eu estou fazendo aqui, você vai ter que andar longe, para conseguir, não tem não, agora eu vou contar, tem um segredo para vocês, eu não gosto, nem de fazer revisão, não, mas, é, né, como, a grande maioria, dos trabalhadores, que vai para o seu trabalho, todos os dias, nem todo mundo gosta, do que faz o tempo todo, a gente tem que fazer, o que é preciso, né, e se for fazer alguma coisa, faz bem feito, esse aqui é o recado, que eu estou dando hoje, é, esse aí fica, a lição do dia, se vai fazer alguma coisa, faz bem feito, eu gosto muito, de uma frase, que tem, ou você faz, o que gosta, ou aprende, a gostar, do que faz, enquanto, eu não faço, o que eu mais gosto, eu gosto mais, de retífica de motor, né, a gente faz, uma revisão, ou outra, pega uma moto, para arrumar completa, mas aqui, ainda tem o problema, maior de todos, é que a revisão aqui, né, o valor de uma revisão, é muito barato, em relação, aqui as outras oficinas, a maioria das pessoas, não sabe, né, diferença enorme, que a gente faz, esforço, né, para fazer a qualidade, melhor, na revisão e tal, uma revisãozinha, básica, aqui, dessas, assim, uma revisão completa, que eles falam, mas não é tão completa, assim, é no máximo, 250 reais, e aí, se você, você for pegar, para competir, 250, é o teto máximo, que eles cobram, uma motinha, assim, pequena, né, tem moto maior, tem que ser um pouco mais caro, então, cobrando aí, na parte 200, 250, aí, se eu, fazer uma revisão, completa, completaça, dessa aí, gastamos 3 dias, para tirar 250 reais, é, é sofrido demais, a conta, para mim, nem compensa, se eu quisesse falar, assim, caro, 400 reais, pelo tempo que gasto, bom, aí, vocês podem até pensar, assim, ah, investe numa rampa, aí, faz uma revisão caprichada, e tal, mas, não é o meu forte mesmo, tá, pessoal, é o que eu mais gosto de fazer, pela verdade, não gosto de desmontar a coisa à toa, tipo assim, eu gosto de ir para arrumar uma coisa, que estava precisando, e se for arrumar alguma coisa, você está precisando demais, também, pegar uma moto muito velha, já passa a não compensar, fazer revisão, é um negócio meio complicado, bom, isso é para quem gosta mesmo, fica o recadinho de hoje, se você não faz, o que gosta, pelo menos, capricha, caprichando, quem sabe, as coisas pegam mais sentido, ainda mais a gente fazer vídeo, ensinando, aí, pessoal, é isso aí, que gratifica a gente, ver aí a quantidade de like, comentário positivo, se tiver alguma crítica, também, que for construtiva, pode mandar ver, eu gosto muito, aí também, dos comentários, também, que tem, tem pessoas dando dica, também, tá, pessoal, quando dá uma dica para mim, se valer, eu acabo fazendo vídeo, aí também, mostrando, se dá certo, eu, eu utilizo aqui, o que as pessoas falam, se for bom, é, a gente não pode ser fechado, a aprender, né, eu estou sempre aprendendo, aí, com o que a galera fala, aí, também, aprendo muito com vocês, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, né, não esquece, né, deixar o like, aí, se inscrever no canal, clica no sininho da notificação, para os próximos vídeos, como eu mencionei, aí, não vai ser passo a passo, é só para mostrar, aí, o grau, das revisão, caprichada, motinha Titã, 125, 2003, KS, partida pedal, pois, eu vou só montar a motinha, aí, é, espero que tenham gostado, e, no mais, muito obrigado, fica, com Deus, até o próximo vídeo, o próximo vídeo, 15, é, o próximo, o, o próximo,